Açai-te, ó belau suspiro Que solta o meu coração Que solta, que solta o meu coração Mas no que servem suspiros Suspiros que os homens dão Mas no que servem suspiros Suspiros que os homens dão Suspiros, suspiros que os homens dão Suspiros, suspiros que os homens dão Que os homens dão Que os homens dão Suspiros, suspiros que os homens dão